Amar, amei, não sei se fui amado Pois declarei amor a quem odiara E a quem amei, jamais mostrei a cara De medo de me ver posto de lado Ainda odeio quem me tem odiado Devolvo agora aquilo que declara Mas quem amei não volta e a dor não sara Não sobra nem a crença no passado Palavra boa, escrito permanece Garante o adagio vindo do latim Se escrito é que nem ódio, só envelhece Se serve de consolo, seja assim Amor nunca se esquece, é que nem prece Tomara, pois, que alguém reze por mim Amar, amei, amar, amei Não sei se fui amado Pois declarei amor a quem odiara E a quem amei, jamais mostrei a cara De medo de me ver posto de lado Ainda odeio quem me tem odiado Devolvo agora aquilo que declara Mas quem amei não volta e a dor não sara Não sobra nem a crença no passado Palavra boa, escrito permanece Garante o adagio vindo do latim Escrita que nem ódio, só envelhece Se serve de consolo, seja assim Amor nunca se esquece, é que nem prece Tomara, pois, que alguém reze por mim Amor nunca se esquece, é que nem prece Tomara, pois, que alguém reze por mim Amar, amei, não sei se fui amado Pois declarei amor a quem odiara E a quem amei, jamais mostrei a cara De medo de me ver posto de lado Ainda odeio quem me tem odiado Devolvo agora aquilo que declara Mas quem amei não volta e a dor não sara Não sobra nem a crença no passado Palavra boa, escrito permanece Garante o adagio vindo do latim Escrita que nem ódio, só envelhece Se serve de consolo, seja assim Amor nunca se esquece, é que nem prece Tomara, pois, que alguém reze por mim Amor nunca se esquece, é que nem prece Tomara, pois, que alguém reze por mim